Bom, hoje a gente vai testar, quatro diferentes, que a gente vai testar esses, esse aqui é japonês, nem lembro mais. Koyama, sei lá. Até esqueci que prega esse aqui. É japonês. Balinha japonês, aquelas balinhas que explodem, né? E tem também esse Fanta Mistério, Fanta Mystery. Fanta Mystery. Meu nome é Paula Guerreira, você tá aqui no X? Tô sabendo. E eu sou a Sabrina. E aí, vamos começar aqui? Vamos começar pela Fanta, né? Vai que a bala se põe na boca e tá com medo. Vamos tomar só um pouquinho de Fanta, que vai ter, que é ruim? Não, essa Mistério eles fizeram pro Halloween, né? A gente já tá praticamente quase no Natal, mas agora que a gente achou. Não, tá mais ruim, né? É novembro? Não. Vou ver novembro aí, né? Nossa, o Fanta é preto. É claro, é Fanta Mistério. Caraca. É corante, tá? Só pra amizade. É corante não, é super natural assim. Super natural. Nossa, que da hora. Olha aqui, ó. Tem cheiro de Fanta normal. De Fanta de uva. Tentinho. Tentinho. Tá com medo de morrer? Então. Vamos ver se é bom. Não gosto de Fanta laranja. 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 Acho que só colocaram o corante pra ficar fazendo Halloween. Só não dá na cor. Ó, a alva se ficada, suco. Suco de laranja e suco de maçã. É a mesma coisa da Fanta. Não do nada. Não. É só colocar o corante preto pra fazer parte do Halloween. Fanta. Já gostava antes que os nem gostando. Muito bom isso aqui. Tem gosto de Fanta. Fanta sendo Fanta. Agora a gente tem três aqui, ó. A gente tem uma azul, né? Atrás, tá? Socorro. Isso aqui é a Vale Explosiva. Cadê? Soda quente. Não. Esse é o Coca-Cola. É refugiante de doce. Não. É refugiante de doce. Não. Esse é o Coca-Cola. É refugiante de doce. Aqui é Coca. Soda ou refugiante. Soda ou refugiante. Soda ou refugiante. Quente e soda. Um refugiante doce. Quer começar a coisa assim? Não. Pera aí. Esse aqui. Pânico. Crocola do Pânico. Você tem que mostrar qual que é. Coca-Cola do Pânico. Aonde tem esse do Coca-Cola do Pânico? Sabor de Coca-Cola. Aonde tem esse do Pânico, hein? Pânico. Pânico. O outro também tá. Então, eu tô do Pânico. Pânico. É uva. Uhum. Tem que mostrar pra câmera. Uva. Coca-Cola. Pode ver o quê? Não sei. Vamos começar por isso aqui? Que é ruim? Quer uma faquinha? Não. Tem um negócio de abrir aqui. Pera aí. Tem que apertar o tec aqui, né? Ainda vai saber o barulho. Tem que pegar no Pires. Pires? É. Eita moleque veneno. Ó. Mostra ali. Ó. Olha que legal. Você tem que mostrar bem. Que legal. Ó. É que tem que comer tudo? Não. Deixa um pouco pra mim, né? Não. Tipo assim. Os dois juntos? Acho que é, né? Pera aí que eu vou colocar tudo. Metade vai vir aqui pra você. Olha, não sobrou nada pra mim. Você viu que sobrou só pó pra mim? Não. É. Não. Ó. Tá reclamando? Ó. Tem três bolinhas aqui. Tem um monte de bolinhas assim aí. Dá uma bolinha. Isso. Morre. Isso. Tem quatro, cinco. Tem três, seis. Tá bom. Vai. Pera aí. Ó. De novo. Esse aqui, ó. Um monte de cristalzinho. O outro parece uma pílula, ó. Olha o tamaninho. Ser ou não ser? Esse é o cristal. Ai, que medo. Que bagulho, tá ligado aí, irmão? Fazer SMS. Com a minha Julieta. Tá. Vai. Um, dois, três. Tem que pôr tudo de tudo. Então vai. Um, dois, três. Eu gosto de estourar. Ó o barulho. Fecha a boca. Tá a boca fechada. Dá pra escutar. Que quesito. Que legal. Ó. Não é ruim não. Não é ruim não. O estranho é um negócio fazer barulho. Ó. Gostei. É que eu não sei o que falar. O japonês. Mas vamos mandar esse aqui da Pula Guti. Ó. Uma cara maluca. A gente deve saber o que que é esse aqui. Pula Guti é um outro canal que a gente segue aí. Muito bom. Esse aqui. Gostei. Eu tava com medo. Ah, agora eu vou com o cliente, ó. Você quer comer a etiqueta por sua boca? Já sei lá, mas não viu, cara. Gostei. 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 Não é a mesma coisa. É outro sabor. Mas a textura é a mesma. Mostra lá bacana. Ó. Isso aqui é de outra cor. É a mesma cor. Esses cristalzinhos são rosinhas. Só pra falar aqui de umpa. Ó. Até agora que terminou. Tô sentindo o negócio aí da minha boca. Legal, né? Mas o que brilha não é o que faz o bagunho explodir. Não é a pílula. É esses negocinho aqui, ó. Ela fica tudo aí. Tchintinho. Ó. Que legal. Ele dá uns negocinho na língua. Tá feitando. Ó. Ele dá umas briscadas na língua. Não dá? Não dá umas briscadinhas na língua? Que legal. Que legal. É diferente. Que bom. Porque a situação tá acostumada com isso aqui na boca. E depois de maior tempão que acaba a balinha você continua sentindo ainda. Tchintinho. Que bom isso aqui. Vai morrer. É igual o House com Coca-Cola. Ó. Que espote. Nossa que gostoso. Nossa. Eu vou marcar a Michelle e o Roberto. Ó. Ó. Se vocês quiserem mandar esse treco pra gente aqui ó. Ó. Vocês podem mandar que a gente gostou. A questão do Japão, né? Nossa que negócio gostoso. Maison. Que que eu não ganhei ele agora? Coitado. O Cora-cora. O mal só fala português. Cora-cora. Como é que fala que o Cora-cora não tem aí? Cora-cora. Cora-cora. É até bom. A menina lá e o agosto devem saber também. Aqui é outra cor. Cora-cora. É outro sabor. Nossa. Que cor feia. Esquisito, né? Esse realmente parece pedra. Mostra lá. Ó. É de outra cor. É de cor de Coca-Cola. É de Coca-Cola. É de Coca-Cola. Tem coca-Cola. Têm gosto de Coca. Não tem gosto de cama. É de Coca-Cola. Não tem gosto de barra de Coca. É. não morre, só chupa segura tudo na ligação ó que barra esquisita espere super diferente, super da hora, gostei que nota você dá pra Fanta Mystery? dois por que dois? por essa é preta, só por que? porque eu gostei mesmo de Fanta Laranja olha como é que fica em cima dando a lata não é ruim eu falei que é ruim? não, só porque é preta ela deu o mesmo gosto da Fanta normal então que nota você dá pras balas? a valinha do 10 do 10 pra Fanta que eu gostei da latinha custou o mesmo preço? o mesmo valor de uma latinha, acho que é R$3,50 R$3,50 e isso aí custou quanto? R$5 cada uma R$5 cada uma R$5 cada uma R$5 cada uma aqui em São José tem uma loja chamada Gensai ah, Gensai? não foi na Dais? não não tem que ir na Dais na Dais as vezes pode ser outras coisas diferentes a gente foi na... jogar fora assim em balas não vai nem poder achar igual isso foi na Gensai lógico que tem aqui que vende produtos Gensai vou deixar... coreanos um link aqui na descrição com o... o inglês da Gensai muito bom com esses negocinhos não é caro não, por 5 reais para você experimentar eu compraria de novo você compraria de novo? eu também gostei só para ter essas assadinhas aqui pode não, vou prestar na chegada a língua está chamada parece que tem um negocinho em cima de mim pingando aqui né? eu gostei então, valeu o vídeo então ué se você gostou faz o que? dá seu joia compartilha 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 deixa algum comentário aí de alguma coisa que você quer que a gente tenha se você sabe de algum outro negocinho desse aqui ó diferente olha tinha mais uma bala aqui então chupa aí não é bala não eu acho que explode aqui ó nada de desperdício nada de desperdício se você sabe de algum negocinho desse aqui deixa pra gente aí no comentário de repente a gente procura aqui na cidade e tenta fazer um vídeo mas se você gostou deixe seu joia compartilha e dá seu like e faça parte da família que eu estou sabendo tchau tchau não estou conseguindo tirar que gostoso isso ai olha é uma pedrinha uma pedrinha uma pedrinha? é vamos ver se ela explode podiu? é essa pedracinha que explode caramba por que que tem coisa comprometida então? hum? é